Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Bom, a gente falou um pouco lá no começo sobre vida sexual de um casal. Você falou agora sobre o lance de brochar por algumas razões. Mas... Já tomou o negocinho, um azulzinho, uma paradinha? Não, nunca tomei o Viagra. Nunca tomei. Não, juro que nunca tomei. Uma vez tomei, no meu aniversário de 10 anos de casado, eu tomei o Cialis com a minha mulher para nunca mais. É a mesma coisa, pô. É, não. Dizem que é diferente. Porque o Viagra acelera o coração. Eu não tive isso com o Cialis. É? É, mas é... Eu acho maravilhoso que isso chegou. Por que tu nunca mais? Não, é porque graças a Deus eu nunca precisei. Ah, tá. Nunca precisei. Tomou ele para fazer um graciolete? Foram 10 anos de casamento. A gente estava em Búzio e a minha mulher. Eu fui na farmácia, não precisava de receita para o Cialis. Acho que na época para o Viagra precisava. E aí eu comprei o Cialis. Ah, vamos fazer uma bagunça? Só que eu vou te falar... Eu acho importantíssimo para quem realmente precisa. Que evolução, né? Claro. Eu tive um pai que era diabético, já faleceu. E meu pai ficou impotente aos 54 anos de idade. E aí ele precisava tomar injeção. Na época se chamava prostaglandina. Na minha injeção que você tomava no pênis. E aí o pênis ficava ereto 4 horas. E tinha que esperar. E depois tinha um remédio que você dá para ele baixar, porque senão podia necrosar e tudo mais. Mas era o que se tinha para você poder ter relação. E hoje em dia que bacana essa evolução que teve. Mas eu acho que quem tem que tomar é quem realmente precisa. E eu gostaria de falar que assim, que os jovens estão usando isso de forma recreativa. E eu vou te falar, quando eu usei, eu comprei de forma recreativa. Porque eu estava viajando, eu estava em busos, numa puta de uma pousada, maneira. Queria dar show. Para mim, virou uma coisa meio mecânica. Eu acho que o prazer é uma coisa que é isso. É o cheiro, é a vontade de estar aí com aquela pessoa. Virando sexólogo aqui, né? Mas a penetração é um detalhe. O sexo é todo, cara. O sexo é desde o beijo. Penetrou, tudo mais, não sei o quê e tal. O sexo é tudo. É o antes, é o durante, é o depois. Você tem com quem conversar. Eu vou contar uma coisa para você aqui. Super particular, mas assim... Já tive relação com garota de programa. Mas foram poucas. E não gosto. Não acho saudável. Eu fui de uma geração que os pais achavam que tinha que levar o filho para perder a virgindade. com uma casa de tudo mais. Um puteiro, vai, Leandro. É, não tenho nada a ver com quem faz. Muito menos estou aqui recriminando, não é isso? Mas eu tenho a sensação de que é o seguinte. Sexo é uma coisa que exige uma troca. É muito gostoso você olhar para a pessoa que está com você e vê-la sentindo prazer. Saber que é você que está fazendo aquilo e que ela está fazendo aquilo em você, ou ele, ou seu parceiro. Seja lá a sua orientação sexual, o que for. E que é uma coisa mútua. Porque quando é uma coisa mecânica, assim como para mim, quando eu tomei o Cialis e eu compartilho isso com a minha mulher, eu falei no dia, eu falei assim, mo, desculpa, está uma coisa que não é minha. Não é mais da gente. É uma coisa que está acontecendo aqui, independente da minha vontade ou não. Mas quando é uma coisa mútua, porra, cara, só um abraço, só uma conchinha, só um carinho. Cara, já é uma delícia. Já é uma delícia. Você vê que você está dando prazer para a pessoa, que a pessoa está te dando prazer. Essa troca eu acho foda, irmão. Acho literalmente foda. Mas eu acho muito gostoso. E quando você não tem, quando você sabe que a pessoa está ali por uma troca, eu super respeito, sabe, pra caralho. Pelo amor de Deus, não estou falando nada que desmereça a profissão, a pessoa que faz isso. Não, não é isso. Mas é porque realmente para mim é importante isso. Eu acho fundamental o carinho, você estar ali envolvido com a pessoa, e eu acho que eu sou um pouco Suzano nesse lugar. O Suzano é esse cara, é o cara, mais uma vez voltando para falar um pouco do BO, é porque me lembrou mesmo. Eu acho que o Suzano é esse cara que ele acredita realmente que o importante é a gente estar feliz ali e tal, estar junto. Eu sou casado há 25 anos com a minha mulher, vou fazer 26, e eu acho linda a minha relação com ela. Às vezes de só ficar deitado, ela me fazendo cafuné, eu fazendo cafuné nela, eu dizer que eu te amo, ela dizer que me ama. Cara, por 26 anos quase. Porra, meu irmão, 26 anos. Bom, primeiro que infelizmente não é tão comum assim, e segundo que é muito foda a gente descobrir, ter tempo, descobrir e ter tempo de viver com uma pessoa que é parceiro, que te completa. Cara, a minha mulher é minha super heroína. Eu só sou o homem que sou graças à mulher que eu estou do lado. Eu só virei o homem que eu sou hoje por causa das mulheres que estão comigo. Tanto a minha mulher como a minha filha. Minha mulher me ensinou a ser homem, minha filha me ensinou a ser pai, assim como eu sei que os teus filhos te ensinam a ser pai, e tua mulher te ensina a ser um homem melhor a cada dia. Porque a gente quer ser um homem melhor a cada dia. E eu dei a sorte de encontrar uma mulher incrível que sempre esteve do meu lado para chorar, para sorrir, para curtir, para me abraçar e para me dizer não na hora que eu precisava ouvir um não. E para dizer que eu estava errado. Isso é muito importante. Uma mulher que fala assim, você está errado. Que saiba te corrigir, sabe? Saiba dizer para você assim, acho que agora você passou do ponto. E que você tem a liberdade de falar assim, amor, acho que agora eu quero passar do ponto. Agora eu quero me arriscar aqui. E ela fala, você quer se arriscar? Eu estou aqui, vai. Se arrisca que eu estou aqui contigo. Eu até fico emocionado, porque são 25 anos sendo uma mulher que comeu, dividiu um miojo comigo e que hoje pode dividir uma lagosta comigo. É, eu entendo isso, cara. A minha, a Mariana, que é minha esposa também, está comigo desde que a gente, que eu não, assim, que a gente é pro flash, né? É isso. Então, pô, meu irmão, se tem, existem algumas pessoas que eu tenho certeza que me amam, que estão comigo porque, pelo que eu sou e não pelo que eu tenho. E ela é uma dessas pessoas, cara. Agora deixa eu te perguntar uma coisa. Sem dúvida. Fala aí. cara, as minhas filhas, elas têm 8 e 10. e eu tô vivendo um desafio que talvez você tenha tido também com a Pietra, que é o seguinte, cara, eu tô precisando, elas estão na idade e tá surgindo a necessidade de mostrar pra elas que a nossa vida que a gente tem não é a vida que todo mundo tem. Sim. Outro dia, outro dia, eu até, isso daí me pegou porque a gente conversou depois e tal e aparentemente elas entenderam. Pô, eu vi a minha filha xingando um, daquele jeito de criança, mas xingando um amiguinho de pobre. Eu fiquei, caralho, cara, como é que, como é que eu não vi isso chegando? Porque, assim, é um desafio a gente mostrar pros filhos que o mundo real não é o mundo que a gente vive, cara. A Pietra pegou, passou por isso? A gente veio falando no carro um pouco sobre isso, né? Passei, passei, lógico que passei, porque minha filha, quando era muito pequena, igual que a Pietra nasceu, eu e a Karina, a gente morava num apartamento em Niterói, que era, às vezes eu tive que tirar minha filha do berço que tava tendo tiroteio no morro em frente, assim. Sabe, eu morava ali no Beltrão e tinha tiroteio no morro em frente, eu via agachado e tirava minha filha do berço e ficava deitado com ela no chão com medo de entrar bala pela vidraça. Mas a minha filha era muito pequena, ela não lembra. Minha mulher empurrava o cara que queria cortar a luz lá de casa, dizendo assim, eu tô com uma filha pequena, não corta. Já chegaram a cortar, a gente ficar com isopor, com gelo, com a comida dela. Eu dividi no miojo com a minha mulher. Mas ela não lembra. Quando ela começou a lembrar, ela já podia comprar uma Barbie, ela já podia viajar pra ali, pra cá e tal, não sei o quê. E aí, há pouco tempo, eu vi uma coisa que viralizou na internet e o Denzel Washington agora virou quase que um coach motivacional, mais do que ator, ele virou um coach, ele virou uma referência. Tem o risco bastante Denzel Washington. É, ele é um cara genial, assim e tal, eu acho ele brilhante como ator. E ele falou uma coisa outro dia que eu achei muito interessante, que ele falou isso assim, tempos difíceis criam pessoas fortes. Pessoas fortes criam tempos fáceis. Tempos fáceis criam pessoas fracas. Criam tempos difíceis. Que criam tempos difíceis. E isso é uma grande verdade. E aos poucos, você vai conseguir mostrar para a tua filha e ela mesma vai entender que ela tem uma condição bacana, mas vai ter gente que vai ter uma condição melhor do que ela. E ela vai chegar em casa e vai sentir que essa pessoa foi preconceituosa com ela. Aí você vai falar assim, você foi preconceituosa com essa daqui. Você entendeu o que aquela pessoa sentiu quando você disse que ela era pobre? Aí isso vai começar a despertar. Quando a gente tem uma educação, quando a gente dá uma educação boa, eu tenho certeza que você dá uma educação boa para os teus filhos, uma hora isso vai começar a aparecer. E o mais importante é você saber dizer não. Não. Isso você não vai ter agora. Porque o não dói para a gente que é pai. Por exemplo, quando a gente não teve e a gente pode dar, mas é muito importante que você diga assim, agora não. me faça entender que você merece. Porque senão fica tudo muito fácil, Igor. Se não é isso, pai, eu quero... Eu me lembro de uma situação que eu vivi, logo que as coisas começaram a melhorar e eu levei minha filha para Nova York pela primeira vez. Tinha uma época que eu chamava uma boneca chamada... Baby Alive? Não, não sei o quê. Era uma loja que a boneca se vestia, a boneca igual a criança, vendia a roupa da criança, a roupa da boneca. Eu esqueci agora o nome dessa boneca. Faz tempo? Faz, minha filha tinha 5, 6 anos de idade. Ah, eu não sei. É, era uma... Eu esqueci... Eu vou lembrar daqui a pouco dessa boneca qual era, que ela parecia se escolher a cor do cabelo igual a da tua filha, a cor de pele, a cor dos olhos, a roupa você comprava igual. Tinha boneca, inclusive, que vendia cadeirante se a criança fosse cadeirante, de óculos, se a criança usasse óculos e tudo mais. E eu entrei nessa loja com a minha filha, graças a Deus as coisas estavam indo bem já. Eu comprei tudo para a minha filha da boneca. Tudo. Comprei a roupa igual. Comprei várias roupas para a boneca. Comprei a roupa para ela igual. Tudo, não sei o quê. Os acessórios e tal. Fomos para o hotel e uma das coisas era uma camisola. Apareceu uma camisola de época, assim, meio... Sabe, meio vitoriana, assim, uma camisola... E a minha filha dormiu com aquela camisola. No dia seguinte, ela tirou a camisola para a gente sair para passear. Largou em cima da cama de qualquer jeito. A moça que veio pegar os lençóis para limpar, levou com roupa, com tudo. Minha filha... Pai! A moça pegou a minha camisola e jogou fora e tal. Aí eu, o pai, que não queria vir na filha de chão, falei assim, a gente vai na loja comprar outra. A minha mulher falou assim, não, você não vai comprar outra. Você tinha que ter que tomar cuidado com a sua camisola. Perdeu a camisola. Você tem que entender que a gente tem que cuidar do que a gente tem. Que nada vem fácil. Porque, diferente de mim, a minha mulher teve uma infância muito difícil. A minha sogra trabalhava na Mesbla. Posso falar porque não existe mais a marca aqui. E a primeira barba da minha mulher não tinha um braço. Porque os funcionários da Mesbla podiam comprar mais barato as bonecas que vinham com defeito. Então, a minha mulher nunca teve um brinquedo na infância dela que não tivesse um defeito. Porque a minha sogra não podia comprar. Então, ela falou assim, você tem uma barba nova que você abriu a caixa? Agradeça. Sua mãe nunca teve. Eu fui feliz. E eu virei uma mulher melhor. Então, a gente, aos poucos, a minha mulher foi me ensinando a ser pai. Por isso que eu falei assim, minha mulher me ensinou a ser homem, ser pai. E a minha filha me ensinou a ser pai também. A aprender a dizer não com uma dor no coração tremenda. Como agora, a minha filha chegou para mim e falou assim, pai, vocês estão se mudando para Miami, mas eu vou ficar em Orlando porque eu fui promovida, porque eu preciso ficar aqui. Por mais que eu queira ir para Miami, mas eu, profissionalmente, eu preciso crescer e ficar aqui. Isso é porque eu criei uma mulher que hoje só me dá orgulho. Eu olhei para a minha mulher e falei assim, fizemos um bom trabalho. para a minha mulher.